Olá, bom dia! Mais uma terça-feira, mais um Tintim por Tintim, ao vivo aqui pela TV Claré. E você, claro, sempre nosso convidado, nosso convidado especial. Começamos com a nossa mensagem. Presta atenção, tá? As palavrinhas difíceis aí, mas presta atenção. Uma pessoa motivada, movida por uma paixão, orientada por um forte objetivo, com um sonho vívido na sua mente, pode até por vezes ser bobo, cair aí no exagero, obstinar-se cegamente. Sim, mas aos olhos dos outros, pode parecer que está possuído de uma vontade ridícula. Mas não será essa vontade que nos move, que nos leva a caminhos dantescos, que nos oferece recompensas significativas? Sem isso, o que seríamos? Perambularíamos aí à mercê de uma vontade cinzenta, com objetivos insalubres, que nos levariam a sentir coisa nenhuma. Valorize a sua energia épica enquanto a tem. Faça disso seu porte-estandarte. Ilumine-se com seu forte desejo. Encante-se com o sonho, porque quando isso lhe fugir, você vai querer mover o céu e a terra para ter de volta. Abraça sua motivação, expresse-a, sinta-a vibrar. Certamente, você vai abençoar o retorno desse fulgor. Bonito, né? Palavrinhas difíceis, mas vale a pena. Bom dia! Bom dia, Juliana. Bom dia, Rafaela. Tudo bem? Tudo bom. Está chique, Rafaela. Hoje está na moda, com a blusinha ombro a ombro, né? A gente já falou de moda aqui esses dias. E o que você vai aprontar para a gente hoje? Estou vendo aqui que tem clima de Natal. Verde, dourado e vermelho é Natal. É isso que é Natal. Já, né? Já é Natal. Pois bem. O que nós vamos aprender hoje? Essa ervinha aqui hoje. Vagonite, gente. Isso, vagonite. Olha que linda! E não preciso fazer a árvore de Natal verde e vermelho aí. Azul e prata. Que linda! Fica diferente, né? Fica diferente. E não deixa de ser Natal. Para colocar na cozinha, enfeitar, né? No Natal é difícil a gente fechar o fogão. Mas chega uma hora que a gente fecha. Verdade. Não é? Fácil de fazer? Facinho. Bem mais fácil do que aquele outro que eu trouxe. Muito bem. Olha, é super facinho. Dá tempo de fazer ainda para esse Natal, né gente? Tá, sim. E aí você muda o motivo, faz um por ano novo. Vai decorando aí. E aí o que eu aplico no pano de prato, eu posso aplicar em qualquer outro lugar. Essa tira eu posso aplicar no... Aquele pessoal que tem um garrafão de água no devedouro. É só aumentar o tecido, né? E já aplicar direto no tecido, né? Tá vendo, gente? Dá para fazer uma decoração composê. Bonitinho. Depois eu mostro os outros trabalhos aqui da Rafaela também. Quem está com a gente hoje aqui é a fisioterapeuta Malu Almeida. Bom dia, Malu. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. A gente vai falar hoje de uma fisioterapia muito específica. A fisioterapia oncológica, né Malu? Isso. As pessoas que fazem cirurgias por diversos motivos, pelo tratamento do câncer, precisam ter uma reabilitação depois. Isso. Antes da cirurgia também, fase de quimioterapia, né? Durante todo o processo do tratamento, a fisioterapia se faz presente e é muito importante também. Vamos falar disso tudo. Afinal de contas, a gente acabou de sair do outubro rosa, né? Nós estamos ainda no novembro azul e cada mês tem uma cor que, na verdade, o que é? Para alertar a gente de se cuidar, né? Que esse cuidado não é só em outubro e novembro, é no ano todo. Já volto aqui, Malu. Vamos ver o que vai sair hoje na nossa cozinha, gente? Bom dia. Tudo bem, Pauline? O pessoal hoje está me combinandinho. Vocês estão me combinandinho. A gente está nas estampas, né? Nas estampas aqui. Estamos nas estampas. E aí, Ale, hoje é o seu dia? É, hoje é um dia. Olha, vai ser uma coisa vapt-vup-te aqui, viu? Mas não deixa de ser delícia, viu, gente? Gente, ontem nós mostramos no Ao Ponto, há dicas aí das mangas, né? Nós falamos sobre vários tipos de manga. Hoje eu vou estar usando aqui a Palmer. Que não tem fiapinho. Que não tem fiapinho. E na sexta-feira, como a gente combinou ontem, eu vou dar uma torta de manga, tá? Então eu deixei a torta para o pessoal poder fazer no final de semana. Tá, porque amanhã é feriado, mas é feriado rápido, né? É um feriadinho rapidinho aí, a gente já volta. E hoje, então, vai ser um shake. Só que é um shake aí também nutritivo, viu? Porque, assim, eu vou usar o açúcar demerara e vou usar chia. Que eu tô vendo aí. E aí, pra que... É quase uma segunda detox. Ó, não tem glúten. Uma terça detox. Não tem glúten, né? Não tem lactose. Porque, na verdade, você pode usar o leite de coco. De aveia. De aveia. Aí, aquele leitinho de aveia que tem lá no nosso site. Então, assim, é bem bacana, assim. Uma receitinha gostosa, nutritiva, pra gente fazer aí pra criançada, pros adultos, sabe? A tarde, dá aquela fominha. Toma um shake de manga aí, ó. E falam que manga dá ajuda no bom humor, viu? Ah, então eu vou comer muita manga. Nossa, eu vou tomar um som. Eu tô comendo manga todo dia. É. Agora, final de ano, tá todo mundo meio assim, ó. Tem que jogar na rua, né? Tem. Na frente de casa, lá tem. É bonito demais, né? Tem que ficar carregado. Só que, como a gente desacostumou a subir no pé de manga, né? É, verdade. Tá lá em cima, manga. Os passarinhos comem. Ah, eles tão bonitos. Os pés de manga aí. A gente passa pela cidade aqui. A gente tem esse privilégio, viu, gente? Porque não é todo lugar que tem, não. E tá na rua, né, gente? Não, lógico, pega o que você vai consumir, o que tá bom pra ser colhido. Não vai colher manga verde pra depois jogar fora, tá bom? Exatamente. Muito bem, gostei. Tá bom? Gostei, gostei. Bom, vamos começar o nosso papo, né, Malu? Porque esse é um assunto que interessa, né? As pessoas... Sempre alguém passando por algum tipo de cuidado médico, né? Nem sempre um tratamento oncológico. Se Deus quiser, não vamos passar por ele. Mas caso isso aconteça, existe a fisioterapia pra nos ajudar. Como é que a fisioterapia entra? Tô pensando aqui. A pessoa teve o diagnóstico de câncer de mama, ela já pode procurar ajuda de um fisioterapeuta? Como é que funciona? Tá. Ela teve um diagnóstico do câncer de mama. Por exemplo, dependendo do tamanho do tumor, ela vai direto pra cirurgia ou não. Se ela não for direto pra cirurgia, se for um tumor muito grande, ela vai pra quimioterapia antes. Primeiro pra reduzir o tumor. Isso. Então, ela vai reduzir o tamanho do tumor. A quimioterapia tem vários efeitos colaterais, né? Daí a paciente já vai pra fisioterapia durante a quimioterapia. Tá? Ela vai com alguma dor ou alguma sensibilidade maior nas extremidades, mãos e pés, ou algum edema. Então, ela já começa a passar pela fisioterapia, tá? E a fisioterapia vai trabalhar como? Cada caso é um tipo de tratamento. Por exemplo, se ela tá com um problema de edema nas pernas, inchaço nas pernas, eu começo a trabalhar com a drenagem linfática. Se ela tá com dor, né? Então, eu vou começar a usar uma estimulação ou um ultrassom no local da dor dela. Entendi. Então, aí, cada tipo de caso, né? Cada tipo de tratamento ou de cirurgia tem o pré e o pós-operatório. Isso. É. E todos são muito... É muito diferente um caso do outro, né? Nem sempre um câncer de mama que teve um sintoma, né? A outra paciente vai vir com a mesma limitação, por exemplo, né? Como eu falei antes, a fisioterapia e a oncologia não tem um protocolo pra seguir, porque cada paciente vem com a sua particularidade. Tem que estudar cada caso e ver o que é melhor pra ele naquele momento, que também vai mudando. Isso. A pessoa vai melhorando, vai passando por outros estágios de tratamento, vai mudando as necessidades. Exatamente. Isso é legal, gente. Infelizmente, nem todo mundo tem conhecimento da necessidade da fisioterapia, né? Não tem mesmo. Tem muita gente que ainda tem preconceito com relação, fala assim, ah, aquele choquinho lá não resolve nada. Ainda sente isso? Como profissional, você sente isso? Tem. Tem o preconceito, porque muitas vezes, assim, tem muita gente que não estudou, por exemplo, sobre a oncologia e acaba atendendo um paciente, né? E não tem o nível de conhecimento necessário pro atendimento daquele paciente. Então, acaba fazendo alguma coisa não certa, né? E o paciente já começa a ficar com preconceito a partir daquele momento, né? Tem muita gente que acaba atendendo o paciente oncológico, ele é muito particular o atendimento dele, tem que saber o que tá fazendo, não pode arriscar jamais no paciente oncológico. Então, tem o preconceito, sim, mas por causa de muita gente que acaba se aventurando no atendimento desse paciente. Entendi. E esse paciente, quando tem o diagnóstico, independente do tipo, independente do tipo de câncer, se é mama, se é próstata, se é, sei lá, fígado, garganta, ele recebe nesse consultório a indicação pra procurar uma fisioterapia? Sim. Hoje já é protocolo essa indicação? Isso. Eu trabalho na Santa Casa, por exemplo, nós temos uma equipe multi, né? Então, o paciente vai passar por todos os profissionais ali, desde o cirurgião, o oncologista clínico. Psicólogo. Psicólogo, fono, nutricionista. Então, ele passa por todas as etapas, mesmo que não precise de um determinado profissional, por exemplo, mas ali nós temos um protocolo que é passado por todos os profissionais. E no consultório, né, que lá já é particular, os médicos têm encaminhado bastante, sim. É, gente, porque a gente pensa assim, nossa, mas com tratamento oncológico, fazer a fisioterapia, pensa numa pessoa, numa mulher que fez o tratamento de câncer de mama. E precisou tirar aí algumas glândulas aqui na axila, né? Isso. Tirar as glândulas na axila. Essa pessoa não pode, essa mulher não pode fazer os movimentos com esse braço de imediato, né? Tem toda uma adaptação. Tem, exatamente. Enquanto ela está com os pontos, eu peço pra ela ficar, no máximo, até 90 graus. Depois que tira os pontos, a gente vai vendo se está com edema, o nível de dor da paciente, a musculatura que foi retirada também, pra ir liberando aos pouquinhos. Quando mexe nesses gânglios, a circulação linfática fica prejudicada, né? Então, é vendo se... O que ela pode fazer em casa, pra melhorar. Porque aí, antigamente tinha mais, né? A gente via aquelas senhorinhas com os braços bem inchados. Linfedema. Né? Porque agora a cirurgia vem melhorando, o tratamento vem melhorando, a gente vem avançando. E conseguindo, com o diagnóstico precoce, às vezes não chegar a esse grau de... Exatamente. De estimulador avançado. Então, dá pra fazer cirurgias menos agressivas. Mas, era comum a gente ver. Um braço normal, assim, e o outro braço bem inchado. Quer dizer, vem atuar justamente nisso, pra trazer essa qualidade de vida, né? Exatamente. Recuperar aquele movimento. Recuperar o movimento. E nós... Eu instruo bastante a paciente também, o que ela pode fazer, quais são os cuidados. Porque antigamente, não se sabia o que podia fazer. Falava, não mexe o braço. Mas, como que uma dona de casa vai ficar com o braço parado? Gente, vai lavar roupa, vai cuidar da casa, vai estender roupa no varal. Posso estender roupa lá em cima? Né? A partir de que momento que eu posso erguer o braço? Não é? Exatamente. Deixava do jeito que dava, a pessoa se virava sozinha, né? É. Lá na Santa Casa, nós temos um trabalho, eu faço um trabalho de prevenção também, né? Essas pacientes de mama, por exemplo, que fizeram esse esvaziamento axilar, que é a retirada desses gânglios, né? Elas vão, uma vez por mês, eu meço o perímetro do membro. A vez está tendo problema agora. Se começar a inchar, já começa com a drenagem, uma terapia complexa descongestiva, que é a drenagem linfática, mais um alongamento, depois um enfaixamento compressivo, o uso de luvas, né? De compressão, então esse trabalho de prevenção é bem legal. E todo um cuidado depois também, né? Exatamente. Porque aí precisa desse carinho, desse cuidado sempre, né, gente? Todo mundo precisa do carinho, de cuidado sempre. Então a gente passa por um tratamento, como é um oncológico, precisa uma atenção especial aí, né? Pra ter uma qualidade de vida, pra voltar a ter uma vida mais normal possível, né? Com menos limitações possível. Bom, vamos fazer bate-papo hoje, vamos falar sobre fisioterapia oncológica. A Malu trouxe umas coisas aqui diferentes, depois eu quero saber tudo que tem aqui de equipamento. Falei que eu nunca fui pra fisioterapeuta, graças a Deus, eu não conheço nada. Tô aqui como leiga nesse assunto aqui, vou bisbilhotar também. Ah, a Leia já tá lá no pica-pica a manguinha dela, tá? Madura essa manguinha, hein, Leia? Ah, tá bem, olha o cheirinho, né? Adoro o mundo, gente. Ela adorou aqui o ambiente. Vou tentar, vou fazer esse milkshake aqui em casa, ver se eu consigo reinserir a manga pro Miguel, viu? Olha, bacana. Ele parou de comer manga. Ah, mas é fase também, viu? Ele olha pra manga e faz assim. Ele é muito fofinho ainda. É. Bonitinho. Não é, gente? A gente precisa criar estratégias pra alimentação, né? Isso mesmo. Não só nós que tem que ser mais saudáveis, mas pras crianças também, né? Exatamente. Senão fica só nas coisinhas docinhas. Bom, tem muitos recados pra falar pra você. Palestras que vão acontecer, eventos que vão acontecer, ó, essa semana também, tá? Uma delas é a palestra que vai ter com o Carlos Wizard Martins. Você conhece? Vai ser agora, dia 16, já, ó, essa semana, depois do feriado, quinta-feira, lá no grupo ginástico, às sete e meia da noite, tá? Tem que chegar sete horas, que tem também várias apresentações antes desse evento. A palestra é empreendedorismo, liderança e sucesso. Conhece os casos de sucesso do Carlos Wizard? Tá aqui, ó, o foldezinho, o folhetinho que a gente recebeu pra ajudar a divulgar, tá bom? E aí, você aproveita essa oportunidade pra usar o exemplo dele como motivação pra sua vida também, tá bom? Vou falando outras, vou te lembrando também, vou te lembrar na quinta-feira, tá? Falando dos outros eventos ao longo do programa. Fica ligadinho com a gente e manda sua mensagem. Já terça-feira, véspera de feriados, já tá um clima aí de preguiça, né? Esse mês de novembro tá danado de feriado, né, esse ano? Nossa, muita coisa, né? A gente fica... O tempo passa tão rápido e, ao mesmo tempo, tem tantas paradas que a gente nem sabe que dia do mês que tá. Manda sua mensagem pra gente, nosso WhatsApp é o 99464-4958 ou então liga pra cá, 2111-7000. É um minutinho e a gente volta já. Amor não tem fim, eu lhe mando outra explicando, tim-tim por tim-tim. Tim-tim por tim-tim, de volta, a gente volta aqui do meu cantinho da cozinha, né? Hoje é shake de manga, hein? Isso mesmo. Pra fazer, rapidinho de fazer, né, Alê? É super rápido de fazer. É super nutritivo e gostoso. E nutritivo, gostoso e a gente sempre tá, né, a gente faz na segunda-feira a segunda detox aí, né? Que é o dia mundial da receita. Essa podia ser uma receitinha da segunda. Mas pra ver como nós, assim, como essas receitas são saborosas e podem ser introduzidas nas nossas vidas, não só na segunda-feira mundial do... Da dieta. Da dieta. É uma receita deliciosa e é super nutritiva e funcional. Que pode ficar no final de semana aí, tá bom? Tá vendo? Aquele pãozinho de tapioca de ontem, gente. Nossa, gente. Hum, que pão gostoso. Ó, aquele pãozinho e esse milkshake aqui, ó. Nossa, era todo um lanchinho, ó. Um lanchinho perfeito. É um lanche jantar, né? Porque não come mais nada depois, não. É verdade. É isso mesmo. Então, se você comer um ovo cozido antes. Bom, antes da gente chamar os ingredientes, tem o Aprendi no Tintin que o pessoal mandou pra gente. Vamos ver? A gente adora receber as fotinhos de vocês, gente. Verdade. A primeira fotinho é do Oswaldo. Ah, do Polaco. Nossa, grande amigo de São Paulo. É, assiste lá de São Paulo. Lá de São Paulo e não perde. TVClaré.com, gente. Ao vivo, online. Pela internet. Esse é o pão de leite em pó. Esse é o pão de leite em pó. Ele falou assim, eu fiz. Ele falou assim, não põe no ar, não. Eu falei, eu vou pôr, tem que pôr, não. Não, ficou lindo. E esse também, olha. Só que quem fez esse pãozinho de leite em pó foi a Giselda, nossa querida. Olha, a Giselda querida. Parcerada. Parcerada. Além do pãozinho, gente. Que olha que tem uma cara ótima esse pãozinho. Tá, tá mesmo, viu? Ela fez também o kit higiênico que a Luciana ensinou aqui. Olha só que legal. Que capricho. Você viu? Já é uma sugestão de presente aí pro final do ano. Fazer com a nossa Luísa. É, a Luísa tem o kit higiênico que ela não pode esquecer. Ela fica nervosa se ela esquece o kit higiênico fazer pra ela. Pois, né? Vou pôr lá com um beijão aí em São Paulo. Super beijo aí pro pessoal. Pessoal, você que tem pessoas que não moram mais aqui, claro que são daqui, que gostam de saber das notícias da cidade, que querem ver, gostam do artesanato, né? Tem um tempinho aí pra estar assistindo, ou ao vivo, ou então pela internet. Não tá aqui na região, que é a nossa região de abrangência? Não tem problema, gente. Ao vivo, todos os dias, a partir das 11 horas. É só acessar tvclaré.com. Lá tem lá no cantinho direito, assim, da tela, ó, ao vivo. Você clica, abre a janelinha, você fica assistindo a gente, e o melhor, você pode continuar navegando em outros sites, que a janelinha não fecha, ó. É. Tá vendo? Que bacana. Ah, não deu pra assistir ao vivo? Não tem problema. Tá tudo no nosso site, no nosso canal no YouTube, tá bom? Acessa lá tvclaré.com, roda a página até embaixo, tem lá os programas, clica, tem todos. Tem todos, tem os programas inteiros, tem, se você quiser ver só a parte do artesanato, que ficou com alguma dúvida, tem lá no nosso Facebook, aí no Facebook, isso, no Facebook. Gente, ó, isso é bacana, né? Falar que perdeu o tintim, que não tem como ver, tá perdendo tempo, hein? É isso aí. Vamos ver os ingredientes? Vamos lá. Shake de manga. Ingredientes. Duas mangas maduras, 200 ml de leite de coco, uma colher de sopa de chia, meia xícara de água, duas colheres de sopa de açúcar e pedras de gelo. É, tá falando aqui, sabe? Que ontem nós ficamos de almoço só com pãozinho de tapioca. É, a gente comeu mais de um, né, gente? É. Eu confesso que eu comi mais de um, mas assim, sustenta, né, Polly? Sustenta, sustenta, e é saboroso. Sustenta, gostoso, saboroso. Bom, o que nós vamos fazer, Lê? Porque aqui é só bater. É só bater, Polly. Vamos bater já ou daqui a pouco? Você que me comanda, você que diz. Quer esperar um pouquinho? Eu vou esperar um pouquinho, que eu não vou comer, não posso tomar agora, né, gente? Que tem que experimentar só no final do programa. Isso, mas não vai sobrar manga. O único ingrediente que não está aqui é o gelo, que a gente coloca o gelo aqui. Então é aquela coisa da gente fazer o milkshake sem o sorvete, né, que a gente tá acostumado aí, que é muito bom. Então é um milkshake aí saudável mesmo, e delicioso. Tenho certeza, se você fizer em casa, olha, vai fazer sucesso. Bom, e de todas as mangas que nós mostramos ontem no Alponto, a melhor é a palma, porque ela não tem fiapinho. Não tem fiapinho, exatamente. Então essa é a melhor. Mas não encontrou, quiser utilizar a rosa, que também ela é parecida com essa, né? Melhorzinha. A gente acha com muita facilidade, embora essa também a gente ache com bastante facilidade. Acha, se vê que qualquer coisa. Pode usar também, que ela não tem tanta. Mas, por exemplo, a manga espada não seria uma manga boa para isso, porque ela vai bem... Tem muita fibra. A palma também, né? A palma é essa. É. A tome também tem bastante fibra. Essa aqui é a tome, olha como é diferente, ó. Dá pra usar essa. Dá pra usar... As duas são ótimas, mas essa tome aqui, ela tem um pouco mais de fibra. Essa aqui não, essa é mais com vidinha, tá vendo? É. Ela, pra fazer salada de fruta, ela dá um corte perfeito também. Ela fica bonita, a Palmer, né? Ela fica nessas saladas de frutas que a gente faz. Agora, principalmente o verão, né? Muita salada de fruta. Essa dá um corte muito bacana pra você fazer... Não ficar desfiado, né? Não ficar desmanchando, não ficar aqueles fiapos, né? Fica boa também. Gente, eu não vou fazer agora, tá? Porque aí a gente vai bater e experimentar. Então, eu vou lá no artesanato. Vamos curtir o cheirinho da manga mais um tempo. Puxar aqui a minha... A sua, né? A abrazinha. Nossa, ficou super legal esse aqui que você colocou. Esse você colocou depois, esse... É, esse é um viés. Ah, eu vou abrir aqui pra gente ver direitinho. Olha que lindo esse viés. É um viés preto. Ficou muito bonito. Você encontra meio no dourado também, que eu usei ali, né? Ah, no Natal, né? Ah, no de bico de papagaio. Esse bico de papagaio você pode ensinar a gente também, né? Sim. Mês que vem agora eu volto. Olha a pidona, pedindo pra ensinar tudo, viu, gente? Vamos lá, Rafaela. Vamos ver os materiais, gente? Anota aí. Árvore de Natal em vagonite. Materiais. Uma faixa de vagonite de fita, 10 metros de fita verde número zero, 6 metros de fita vermelha, 1 metro de fita dourada, bolinhas vermelhas e douradas e agulhas sem ponta. Ah, gente, vamos fazer a correção. O pessoal da produção aqui mandou corrigindo pra gente. A Giselda não fez o pãozinho de leite em pó, não. Aquela delícia que a gente falou que tava super bonitinha. É a espuma de abobrinha. É a espuma de abobrinha. Ah, espuma de abobrinha. Com ricota. Só que o Celso fez individual e eu acho que ela fez de uma forma maior. É. Né? Tá? Pelo menos apareceu pela foto. Ou uma empadona. É. É, eu fiz empadona. Gente, essa receita também é super boa, super facinha de fazer. É deliciosa. Coloca lá na busca no nosso site. Abobrinha. Vocês vão gostar. Apuma. Uma palavra-chave. Vai aparecer a receita. Isso aí. Com você agora, dona Rafaela. Bom, pra começar, né? Eu vou pegar o material primeiro, então. Eu vou começar com a fita verde. Uhum. Tem as medidinhas lá. Isso. Mas a Rafa tem um truque. Isso. Pra ficar mais fácil, né? Pra poder a pessoa decorar. Aí eu meço, ó. Cada vez. Ó, uma, duas, três vezes. Da fita verde. Três vezes da fita verde. Três vezes o comprimento do tecido que você vai usar. Isso que for fazer. Isso que for usar. Se for maior, seria maior. O tecido, ele sempre tá nessa largura ou não? É, porque como eu vou fazer guardanapo, né? Então eu meço 50 centímetros. Então você corta. Ele tem quanto de largura? Um metro e meio? Um metro e oitenta? Um metro e quarenta. Um metro e quarenta. Então a gente vai comprar, ó, ele vem um metro e quarenta por uma quantidade que você quiser comprar. Trinta, quarenta, cinquenta centímetros. Compra já pensando no que você vai usar. Se você vai usar no guardanapo, quanto a gente usa aqui de altura? Eu uso geralmente vinte, vinte e dois centímetros. Tá. Pensa que você vai usar vinte e cinco. Então você vai fazer vários guardanapos, você compra cinquenta centímetros pra você cortar no meio e usar aí por um metro e quarenta, que é a largura do tecido, tá bom? Vai fazendo continha pra não perder material. Com o tempo, você fica super automático na cabeça. No começo a gente precisa pôr no papel, né? Que nem a agulha, né? Sem conta. É a agulha de bordar essa, certinha. Isso. Nós vamos começar fazendo a arvorezinha. Aí eu vou achar o meio, né? Porque eu sempre começo, o bagulho sempre se começa pelo meio, né? Hoje eu só vou achar o meio, hoje, né? Só o meio aqui na... Só o meio. Pé e tanto faz, as pé e as deitadas. Eu vou contar oito. Um, dois. Entendeu? Aí eu vou pegar a de cima. Tá. Então eu tenho oito. Tanto as deitadinhas, quanto em pé, tá? Conta oito e pega a de cima. E pega a de cima. Aí eu vou achar o meio da fita. Uhum. Porque esse tanto de fita vai dar pra fazer as três arvorezinhas? As três arvorezinhas, isso. Olha só, gente, econômico ainda. Uhum. Aí eu vou pegar aqui, ó. Vou contar uma, duas, três pra cima. Uhum. E pegar a da lateral. A do ladinho. Eu sempre trabalho com o bagulho em fita, com as hastes que estão em pé, né? Sempre. Sempre vou passar a fita por aquelas que estão em pé. Isso, sempre que elas estão de pé. Muito bem. Sempre. Né? Aí eu puxo. O segredo é segurar a fita. Segredo é segurar a fita até que ela entrar. Tá. Não puxa muito pra não diminuir a quantidade que você dividiu, né? Isso, pra não faltar depois, né? Uhum. Aí eu vou pegar na mesma direção, né? Pra baixo, né? Acontando a do lado. Uma, duas, três. Na terceira, a de baixo. Na mesma direção daquela lá. Depois a gente vai tirar a foto, gente, e aí você vê pelo desenho, você consegue ir colando. Consegue, consegue colar. Né? Você vai colando do desenho, porque aí fica bem facinho de fazer. Fica bem mais fácil. É como ponto cruz, né? Tem que ter o... Tem que ter, né? Como é que a gente chama? Não é modelo? É o risco? Não é risco. Ah, esqueci, gente. Eu tô com a cabeça meio ruim essa semana, né? Aí eu vou fazer isso aqui até, ó, dando uma, vou fazer como são seis, vou fazer três pra esse lado. Tá. Então a gente tá fazendo o que aqui, Dani? Essa primeira carreirinha aqui, ó. Essa primeira carreirinha, tá? Essa primeira carreirinha. Uhum. Muito bem. É, porque daqui, daqui, porque vai sair mais três, daqui eu vou fazer mais três, né? Tá. Aqui seria o mesmo. Aí eu vou continuar, ó. Vou repetindo. Isso, vou repetindo. Um, dois, três, pra cima e pego a da lateral. O segredo do vagonete em fita é, na verdade, saber fazer essa viradinha. Essa viradinha. Não deixar ela torcer, né? Não deixar ela torcer, que daí facilita bastante, né? Então você deixa que ela vai vir pra cá, então você já vira ela pra cá, ó. E não pode esticar. E não solta. Isso, né? Você só solta depois que ela passou. Ó. Um. E a mesma coisa. Gente, o vagonete em fita, ele é, parece, você daí às vezes não tá conseguindo ver direito? Eu tô vendo de pertinho. Parece ser difícil, mas não é. Não é. E fica um bordado super lindo e rápido de fazer, né? Rápido, gostoso. Aquela coisa que o pessoal não gosta de fazer artesanato, que aí não aparece, eu faço, 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 o negócio não sai do lugar? Não. Não é o caso do vagonete. Ele rende. De fita, né? Porque tem um vagonete de linha, que daí a gente entra naquela história de que não aparece, que demora pra aparecer. Aquele sim, eu demoro, então. Mas é bonito também, né? Mas é muito lindo, né? Bom. Então, agora eu tô no terceiro, então eu vou pegar um, dois, três, aqui. Só que daí eu vou seguir pra frente, ó. Vou pegar um. Aqui, eu vou... Como são, eu sempre conto por esses vãozinhos. São cinco vão. Não é? Tá. Entendeu? Eu sempre conto por cinco. Conto cinco e vou a fita embora pra lá que eu vou fazer a abre do lado agora, né? Agora você vai fazer ela... A do lado, lá. Solta. A do lado. Essa aqui ficou com a fitinha, não sei se o pessoal consegue ver. Vamos ver já se a gente consegue mostrar. Aqui, vou até dobrar pra ficar mais fácil pra eu segurar. Essa fitinha que tá passando aqui é a prata. No caso dessa, essas fitinhas vão ser todas as verdes. Isso, as verdes. Tá, então acaba fazendo um fundinho também, né? Uhum. Muito bem. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho. Volto aqui com a Rafaela pra mostrar mais um pedacinho aqui do nosso vagonite, do nosso desenho, pra você ir aprendendo aí, decorando esse desenho, pra poder fazer em casa também, tá bom? Super barato o material, né? Porque essa fita... A fita é muito baratinha, ela é de 20 centavos, acho, um metro. Você pode comprar de metro, se você vai só testar, pra ver se gosta até da técnica, ou já gosta, já compra desse rolinho que fica muito mais barato, um metro, tá bom? Dá pra fazer muito vagonite aí com esse tubinho, né? Bastante. Tá bom, minutinho? A gente volta já e manda sua mensagem pra gente. Tô esperando, viu? 994-64-4958. Tintin volta já. Tintin volta já. Toda esse quinta de sessão em sessão, cê vai saindo da minha vida, tô fazendo pera-piga. Não tem fim, eu lhe mando outra, explicando Tintin por Tintin. Tintin por Tintin de volta. Gente, ó, a Rafa tá aqui, só produzindo aqui o vagonite. Esse pedacinho vai sobrar, né, Rafa? Isso, eu sempre faço com uma sobrinha, né? Aham. Eu medo que não dê, né? Caso a pessoa puxa um pouco demais, descompensa um lado pro outro, né? E agora a gente vai fazer a terceira basezinha. Isso, a terceira basezinha. Rafa, se eu não quiser passar... Porque eu vi aqui que tem uma árvore de Natal que não tá passada de um lado pro outro. Como é que eu faço? É só quando você acabar aqui, você entrar com a fita pra baixo. Tá. Entra com a fita pra baixo... E aí eu corto. Aí você entra assim, ó, com a fita pra baixo aqui, ó. Hum. Deixa um pedaço. É, eu deixo, tá vendo assim? Aí eu corto um pedacinho e selo com o isqueiro. Ah, tá. Então, se eu não quero que a fita vá passando de uma árvore pra outra, não quero esse detalhe aqui, na hora que eu termino a carreira... É só descer. Eu passo a agulha pra baixo, deixo um pedaço ali, uns dois dedinhos, esquento com o isqueiro e colo atrás do tecido. Que tem uma árvore ali, um pano de prato ali, que é Feliz Natal com as duas arvorezinhas, como essa aqui esbordar no meio, não passou a fita de um lado pro outro. Eu não passei. Muito bem, gente. Mais um jeito de fazer aí. Então, vamos lá. Então, é a mesma coisa aqui, ó. Como eu tô fazendo aqui, ó, de ponta cabeça, né? Eu tô vendo. Porque é outra metade, que senão fica meio... O artesanato tá de ponta cabeça aqui. Aí, cada um tem um jeito de fazer, né? Assim, que se encontra melhor. É, porque a certa tá aqui, né? A direita, né? Aí, fica meio... Fica na contramão. Fica na contramão aqui pra mim, né? Então, vira mesmo, que é o mais fácil de ser. Aí, eu viro. Se a pessoa não se confundir, né? Uhum. Aí... Como a pessoa é destra, vai ficando tudo no sentido da mão, fica mais fácil de fazer. Fica fácil. Agora, se é canhota, aí vai vir fazendo tudo. Aí, é só a primeira carreira que eu viro, assim, pra poder ficar na minha mão, né? Uhum. Aí, as outras sempre fazem fora a fora, né? Então... É só... É porque a primeira começa do meio, né? É, começa sempre do meio, pra poder dividir certinho, né? Pra não sobrar menos de um lado e do outro. Né? Muito bem, gente. Olha aqui, vamos contando seis, né? Seis. Um, dois, três, quatro, cinco. A gente vai falando, vai perdendo a conta. Mais um. Um, dois, três, seis. Agora é só ir... Ir reto até o final. Até o final. A fita sempre vai dar uma viradinha, né? Sempre vai dar uma viradinha. Então, você tem que ir sempre virando a fita, pra deixar ela retinha. Não pode deixar a fita torcida no trabalho, viu, gente? Você sempre segura ela. Sempre ela dá uma torcidinha, você puxa... Ela sempre dá uma torcidinha. Até ela ficar arrumadinha. Pegou esse jeitinho de segurar, aí vai embora. Aí não tem mais segredo nenhum. Aí começa a copiar da revista, olhar os desenhos e vai fazendo sozinho, né? Vai fazendo sozinho. Muito bem. Né? Aí é a primeira carreira, né? Aí a segunda carreira, agora eu vou diminuir. Uma que também já sobrou até um pouquinho a mais, né? Aí eu diminui. Eu vou colocar um, dois e meio. Tá, tá aí já sobrando menos no lateral também, né? É, pra não desperdiçar também, né, gente? Ó, aí eu vou pegar na direção do último de cima, ó. Uhum. Pegando. Começo daí, não do meio mais, agora já da lateral. Não, agora é sempre da lateral. É. Vou até pegar o primeiro ponto. O espaço é por dentro do primeiro pontinho. Uhum. Tá? Aí puxo todinha a fita. Deixo uma pontinha. Deixo uma pontinha. Aí eu vou fazer o mesmo percurso, né? Um, dois, três. Ó. E pego da frente, ó. E pego da frente, ó. Ponto três. Ponto um. Na mesma direção, um, dois, três. E um da frente. E pego de lá. Pego da frente. Do ladinho. Do ladinho. E assim, eu vou assim, que ela vai diminuindo, né? Ela vai ficar com cinco agora. Tá. E vou passando de uma arvorezinha pra outra até terminar. Até terminar. Então tá bom. Vou deixar a Rafa aqui fazendo, diminuindo, diminuindo, diminuindo. Pra gente voltar a bater papo aqui com a Malu. Eu tenho toque. Vocês perceberam que eu não consigo sentar na cadeira assim, né? Eu dou a volta na cadeira. Vocês nunca perceberam isso, gente? Não. Eu me percebi essa semana fazendo isso. É, eu nunca tinha percebido. Ser humano é estranho, né? A gente tem cada maníaca de nem saber por quê. Por que a pessoa não senta? Não sei. Eu só consigo sentar daqui pra lá. Ah, todo mundo tem um pouco disso, viu? Pode. Olha, de doido, todo mundo tem um pouco, viu? Bom, gente. Eu tô aqui com a Malu Almeida, que é fisioterapeuta oncológica. É uma verdade esse trabalho bem específico da fisioterapia, que eu também não conhecia, viu, Malu? Sabia da fisioterapia, sei da utilidade dela, mas não sabia que tinha um trabalho específico pra oncologia. Eu tava na pesquisa aqui vendo que vocês têm quatro pilares aí pra esse trabalho oncológico, né? Que é a promoção, o rastreamento, o tratamento e os cuidados paliativos. Como é que funciona isso? Estuda-se o caso do paciente desde o começo, né? E a gente vai passando as informações necessárias desde o começo do tratamento, durante o tratamento. Todo tratamento é passado pro paciente, o que nós estamos fazendo, né? Ele é sempre informado. E pra que que serve aquilo, né? Isso, exatamente. E no cuidados paliativos, que cuidados paliativos é quando a doença já tá bem avançada, né? Daí nós trabalhamos pra proporcionar uma condição melhor pro paciente com menos dor, o máximo de conforto que ele possa ter. Exatamente. Muito bem. Você trouxe aqui alguns equipamentos. Pra que que serve esse? Isso aqui chama-se torre de bargrave. Vamos virar aqui pra frente. Vamos por aqui. Exatamente. O pessoal em casa dá pra ver? Dá, né? Isso aqui é pra tratar a musculatura do assoalho pélvico. O que é assoalho pélvico? Eu sei que eu já fiz pilates. Ah, é um abdômen difícil da gente alcançar ele, né? Exatamente. É um músculo que você fala, mas tem mesmo? Aí a fisioterapeuta ou o profissional do que eu sou fisioterapeuta, eu lhe garanto. Todos esses músculos responsáveis pela continência, né? Quando eu quero mostrar pro paciente, por exemplo, uma máxima de contração dessa musculatura, isso daqui é acoplado no aparelho. Daí lá no aparelho eu coloco, por exemplo, eu marco aqui aonde eu quero que ele chegue com essa contração. E coloco a sensor no abdômen? Se é um homem, é no ânus. Ah, entendi. A sondinha anal, né? Ah, é pela sonda. Isso. E na mulher é vaginal, a sondinha é vaginal. Ah, então esse aqui pelo menos tá ligado com essas sondinhas que você trouxe. Entendi. Então no caso do homem, por causa da cirurgia de próstata? Não só de próstata, tá? Agora tem muitas cirurgias que acabam deixando o paciente com incontinência linária, incontinência fecal e a disfunção erétil também no homem, né? Então não só no caso da incontinência linária e não só no caso da próstata. Para reabilitar essa função que a gente consegue segurar, né? A gente tem vontade de ir no banheiro, seguro até o momento que eu conseguir chegar lá. Então eu preciso estimular esse músculo para ele voltar a acordar. Exatamente. Vamos assim dizer, né? Acorda aí que a sua função você não tá fazendo. Isso. E aí a fisioterapia vai ensinar esse paciente a fazer isso. Exatamente. Como malhar o bíceps, por exemplo, que é que cresça, né? Nessa musculatura da sua alopeia, porque ela tá um pouquinho mais flácida, né? Através da eletroestimulação com as sondinhas, ele vai começar a fortalecer novamente. Para ele ter força de segurar a urina, de segurar as fezes e isso tá sendo muito usado. Tem muita busca no consultório por isso, porque casos de incontinência urinária, assim, tem muito. Em moças de academia, antigamente eram mais idosas, agora são moças, moços, crianças também com incontinência urinária, mas o tratamento é diferente, né? Eu lembro sempre, né, assim, o pessoal falava assim, tem a bexiga caída. Mulher, né, geralmente que fazia essa cirurgia, né? Exatamente. Casas vezes dos partos, né, bastante parto normal, nem sei se eu tô falando coisa certa, mas é o que a gente escutava ao ouvir os papos aí das tias e das avós. Ficava com essa incontinência, com essa... Às vezes dá pra fazer a cirurgia, pra colocar a bexiga de novo num lugarzinho, e acaba melhorando a incontinência. Mas tem gente que não consegue fazer a cirurgia, não quer fazer também. E aí a fisioterapia podia resolver esse problema. Agora, antes da cirurgia, eles estão fazendo uma tentativa com a fisioterapia, né? Porque fortalecendo esse músculo, ele vai dar uma apertada e sobe a bexiga. Pra não precisar ser só a cirurgia, né, gente? Porque tem gente que pode estar morrendo de dor, mas foge da cirurgia de todo jeito, né? Pode estar atrapalhando a vida, mas não quer fazer. Então aí a fisioterapia vem pra isso. Eu não conhecia, vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Também não. Também não. Nunca passou pela física? Eu também não, gente. Ainda não. Não pra tratado de fisioterapia de reabilitação, né? Fisioterapia pra RPG. Pra ciático, aquela coisa toda assim. Foi normal, né? Nem o ciático já não me levou pra fisioterapia. Não, me levou. Essa questão dessa estimulação com choque, ela é usada de diversas maneiras, né? Como é que funciona o choquinho? Porque a gente fala choque, a gente lembra daquela questão que tinha nos tratamentos mentais antigamente, que ficou super, assim, né? Com preconceito, choque, choque elétrico. Bom, isso é bobagem, não é mais usado pra isso, tá, gente? Mas como é que funciona pro músculo esse choquinho que a gente toma? Que é bem levinho. É, é como um reflexo. Já viu quando tem uma criança pequenininha, que ela abre a mãozinha, a gente coloca o dedo lá, ela fecha. Daí a gente, nossa, ela fechou a mãozinha, segurando meu dedo. Aquilo é um reflexo. Isso daqui, por exemplo, uma sonda vaginal, vai ser um reflexo também, tá? Do jeito que vem essa estimulação, automaticamente o teu músculo vai... O músculo vai fechar. Exatamente. Vai comprimir. Vai comprimir. Entendi. E isso a gente não usa só na oncologia, na fisioterapia, né? Não, na uroginicologia também. E nos traumas, na reabilitação de diversos traumas, não é? De fisioterapia. Sim. Que a gente vê aí, eu não sei como é que é a questão da procura oncológica, mas a fisioterapia, ela é muito requisitada em Rio Claro, porque a gente tem diversos acidentes de trânsito, e muitas pessoas que acabam tendo a sua vida motora atrapalhada, ou momentaneamente, ou até, infelizmente, pra sempre, e precisa sempre do acompanhamento de fisioterapia, né? Sim. É só passar ali pela clínica que tem de ortopedista da Rio Claro, de ver o quanto tem de carro ali, só não nessa e nas diversas outras, né? Infelizmente, ainda, o acidente de trânsito é muito grave, né? Principalmente pros motociclistas e ciclistas, viu, gente? Fiquem atentos. Bom, manda beijo, a Giselda mandando beijo aqui pra gente, sempre, né? Sempre ligadinha com a gente. Continua fazendo as coisas e manda pra gente foto, tá? A Nelzinha da Vila Nova, deixar um beijo pra Rafaela e pra todos, muito obrigada. Rafaela, sempre sucesso quando você vem aqui, né, Rafa? A Vera da Cidade Nova também, ó lá, beijo pra Rafaela. A Raquel, bom dia, manda um beijo pra Rafaela. A Rafaela. Sucessão! Pra toda a equipe do programa. O Luiz Guerreiro Gonzaga, um abração, são muito caprichosos os trabalhos da Rafa, olha aí. O Fábio e a Sandy. Mandar um beijo pra Rafaela, ó. Eu vou falar quando a Rafa venha, todos os beijos são pra Rafa. Mas mandem, mandem sim, tá? Que todo mundo gosta de saber que é querido, né? E a Jane também. Querida Jane. Jane tá com saudade, viu? Vem aqui esse mês ainda, que a gente já agendou. Sucesso! Beijão pra todos do programa. Semana que vem estará aqui, com certeza. ensinando mais uma arte pra gente, né? Mais um artesanato pra gente. Continua esperando seus beijos, suas mensagens, suas perguntas, tá bom? Fica com medo dos aparelhinhos, não. Não vai pensar que você vai sair eletrocutado, vai sair com o cabelo em pé. Não tinha aqueles desenhos antigamente, do pica-pau, né? Dava um chocão, o personagem ficava com o cabelo. Não é nada disso, não, gente. Só pra estimular o músculo, né? Ele desaprendeu a fazer, ele precisa lembrar como é que faz. Como é que a gente vai fazer? Se às vezes o nosso cérebro também não consegue mandar aquela mensagem pra contrair aquele músculo, a gente nem sabe onde ele tá. É verdade. Quando a gente começa a fazer, às vezes, fisioterapia, ou RPG, ou pilates, a gente descobre, gente, que a gente tem músculo. A gente nem imaginava. Nem imagina. Né? É assim mesmo. Graças a Deus que a gente tem essas opções, né? Exatamente. A gente descobre. Descobre a importância dele estar sarado ali, ó. Isso mesmo. Bem bonitinho. A gente vai fazer o intervalo rapidinho. Vamos fazer o nosso milkshake, né? Ah, vamos tomar o milkshake. Ah, o milkshake. O cheirinho. A mama tá cheirando aqui, gente, tá? Eu tô querendo começar a comer ela. Eu vou chegar aí também. É um minutinho. Então, pra gente fazer o nosso milkshake hoje, a gente quer tomar milkshake. Todo mundo aqui, tá bom? É um minutinho, a gente volta já. Tintim por Tintim por Tintim de volta, gente. Tava falando aqui com a Malu, você tem gente que morre de vergonha e não quer fazer tratamento. Que tem vergonha, que tem preconceito, né? Tem, né, Malu? Tem. Ainda tem, né? Tem. E não só as pessoas de mais idade, os jovens também, né? Exatamente. E os homens mais, né? Os homens mais que as mulheres? Não, as mulheres mais. Nossa! Olha, também. Surpreendida agora. Também achei que era os homens mais. É. Gente, nós temos que lembrar que o profissional da saúde... É, tá acostumadíssima. É a profissão dele. A gente pode ficar desconfortável, fica com uma vergonha. Uma sensação, é. Tudo bem, é normal também, é natural. Mas tem que pensar no benefício daquele tratamento. Lógico. Como aquilo vai reabilitar nosso bem-estar. Bem-estar, exatamente. Qualidade de vida. Já pensou uma pessoa que tá com incontinência urinária? Precisando usar fralda. Um adulto usar fralda. É desconfortável. Fala, né? Ainda tô pensando só na incontinência urinária, que é a mais comum, mas mais tranquila. Porque se for uma incontinência intestina, é pior ainda. Pior ainda. Exato. E aí você saber que você não vai mais precisar usar aquilo, fazendo o tratamento direitinho? Ó. Não é na balança. Não tem a dúvida. Na balança. Vamos abrir aí, gente. Vamos abrir. Sem preconceito. Porque o preconceito é nosso. Isso aí são coisas que vieram agregar. Graças a Deus. Pra ajudar, né? Facilitar. Ajudar a nossa vida. Esses novos tratamentos. Toda tecnologia. Qualquer um pode estar passando por uma situação como essa. Não é? Então a gente tem que abrir a mente mesmo. E ó, tirando a roupite aqui, por baixo. Tudo é igual. Eu sou mais gordinha, Alê, mais magrinha. Mas no final... Todo mundo tem a mesma coisa. Aquela história do esqueleto, que nós somos caveira, somos todos iguais. Tá bom? Somos todos iguais. Exatamente. Vamos lá, Alê. Vamos lá, que já passou a receitinha, né? Já. Então, ó, vou colocar aqui a manga. Eu piquei duas mangas, tá? Tá. Depois se precisar... Vai dar bastante? Vai dar o quê? Uns quatro copos? Olha, é aproximadamente. Depende do tamanho do copo. Eu trouxe um copão aí, né? Vai dar uns três. Vai dar uns dois. Mas aí, qualquer coisa, eu faço mais também aqui, pra todo mundo provar. Eu faço mais. Porque essa aqui, a receita, são duas mangas, tá? Aí, um pouco de água. Um pouco de água. Que tá lá na receita. Isso. Se quiser usar um... E o pessoal que o liquidificador não bate gelo, Alê? Então, gente... Hoje em dia é difícil, né? É difícil. Então, presta atenção. Se o liquidificador é daqueles mais antiguinhos, coloca menos gelo. Vai testando. Vai testando. Vai testando o liquidificador. Deixa ele funcionando, coloca... Ó, eu vou botar o gelo por último. Então, eu vou deixar ele bem assim, cremoso, né? Pra depois eu colocar o gelo. Eu vou colocar aqui, ó, o açúcar. Eu tô usando o demerara, já que é pra... Até já... Incorporar o... É, o ar-condicionado aqui, né? Ele já ficou até meio durinho aqui. E vou colocar a chia. Gente, chia não tem gosto. Não. Dá uma cremosidade, né? Ela só dá cremosidade e ajuda a saciedade, tá bom? Isso, isso mesmo. Come chia assim como se fosse. Se você pegar um copo de água e colocar uma colher de chá de chia... Ela fica uma gelatininha, né? A gente só toma aquela água, dá uma saciada na fome, antes de comer, né? É. Meia hora. Meia hora. Meia hora antes. Ou coloca no suco, coloca na sua salada, naquela fruta que você come com granola, põe a chia. Eu gosto do iogurte também, eu coloco. Não tem gosto, viu, gente? Não tem gosto. Eu como chia assim. E dá uma textura boa, né? Dá uma textura gostosinha. Então vamos lá? Shake de manga, só na caixa. E olha eu aqui Pela décima vez Estou passando na frente da casa amarela Se algum vizinho me denunciar A culpa é dela De ex-namorado Agora eu tô virando suspeito Olha o meu desespero Tô fazendo amizade Com um vigilante pra me explicar Meu problema é amor Tô sofrendo, eu não tô querendo O roubar, mas me diz uma coisa De quem é aquele carro preto Na frente da casa amarela E o vigilante tá Mandando a real Não vale a pena Eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês Que esse carro preto Busca o meu amor E o vigilante tá Mandando a real Não vale a pena Gente, fui surpreendida agora com esse milkshake Não é que ficou milkshake de verdade? Shake, tá vendo? E sem a gordura Sem aquele sorvete gordurado A gente vai fazer bastante coisa A gente gosta, mas não pode Aquele milkshake Gordurado Sorvete gordo É verdade, pode Gente, se a gente prestar atenção No que tem no sorvete Que a gente compra de pote A gente não tomaria E que a gente tem ouvido muitos médicos falarem sobre o sorvete Sobre esses sorvetes que nós compramos Se você procurar os alimentos que mais fazem mal pra saúde O sorvete é um dos primeiros É, gente Infelizmente Que é tão bom Mas a gente vai ensinar um monte de sorvete aqui Estamos fazendo um monte de sorvete Um monte de pão Nossa, a gente deu água na boca Hum, que delícia Eu vou experimentar já? Ah, Polly Né, acho que poderia, né? Você também, né, Sérgio? Por favor Vocês gostam de manga, meninas? Vai todo mundo Eu vou até, acho que depois fazer mais um aqui Pra o pessoal Eu acho Vai, vai Da produção também Eu quero que todo mundo Olha, ficou Olha de tarde Esse calor Você tá com a fominha Gente, tá muito Pega uma colher pra mostrar pro pessoal Deixa eu pegar Como ele tá espesso Tô quase um mousse isso aqui, não? Nossa, leva ali Dá pra fazer um mousse, não? Com isso aqui? Tá, então Colocar uma clara em neve junto assim, gente Ó, olha Sente aqui, ó Ó E aguardem a torta na sexta-feira, viu? Nossa, que delícia Só a manga e a chia que deixa com essa textura, né, gente? Ó Que delícia E aí, super E saudável, né? Ó, pro lanche da tarde Aí, pra criançada que logo, logo tá em férias Entrando de férias aí Não vai tacando essas bobeiras Não, sorvete de pó Não fica nem... Gente, não tem um fiapo Nada Nem um fiapo Nada Não fica Não fica Não fica A escolha da manga, como a Alessandra mostrou lá na dica é legal Porque assim, você pode pegar a tome, bonitona, gordinha e tal Mas ela vai deixar muito fiapo Até capaz nem passar no canudinho aqui É Essa aí E aí eu bati bem, né? Eu bati aqui rapidinho Eu vou lá com a Rafa, vou levar Vou levar Vou colocar um aqui Vou levar esse pra Rafa Deixa eu falar Tem criança que não gosta disso aqui, eu tenho certeza Vou lá, vou eu comer o shake, tá? É a maneira que você oferece, né? Então assim, nós temos tantas frutas, né? Nós, graças a Deus, somos um país tão abençoado aí com tantas frutas E a manga é uma delas Vou lá Deliciosa Serve pra Manu Vou servir pra Manu também Rafa, ó Deixa que já vai chegar aí Hoje todo mundo vai se inventar antes, gente Experimenta, Rafa, que você gosta Delícia Seja sincera, tá? Não precisa falar sobre o que tá na televisão Falar que tá bom Não, não, mas tá muito bom mesmo É Tá gostoso Hum Hum Que gostei de banho É duro largar o copo pra fazer o artesanato, né? Hum, duro mesmo Sabe aquele pessoal que a gente vai nos ateliês? Sempre tem um cafezinho depois da aula Não tem? Olha aí que ótima sugestão Tá vendo, Jane? Faz com as suas alunas Vão amar Eleonora também E aí, olha, já fez tudo Olha, eu tô na última carreira Então a gente fez Seis, cinco, quatro, três, dois, um Tá? Tá, gente? Então vem fazendo aí a arvorezinha Né? Você vai até diminuir Até o último Aí se você quiser maior também Esse sol e aumentando 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 Aumenta a base, né? Se eu quiser, por exemplo, fazer o puxa-saco direto com o tecido Eu vou cortar o tecido do tamanho E aí posso fazer a árvore maior Uma só ou duas, né? Uma na frente ou pra trás Aí vai E sabe o legal desse milkshake também? Não fica tão gelado, né, Alê? Não, fica bem fresquinho, né? Não, fica fresquinho Fica gostoso, refrescante O verão é delicioso, gente Hum, nem precisava, acho que, colocar esse açuquinho, viu? Porque essa manga tá bem docinha, né? Bem docinha Então, eu vou fazer o outro aqui também, viu, gente? Pode fazer, né? Fê, você vai comer, viu, Fê? É, a Fê tem que... Pode fazer que eu tome Agora eu vou passar, se vendo aqui no fundo aqui Eu passei uma fita azul, né? Aham Né? Pra dar esse... Aqui, no caso, eu vou passar vermelha Tá Na sá, você vai ver de vermelha Isso Eu meço duas vezes Duas vezes o tamanho do tecido aqui Tá Essa parte aqui é um pouquinho chatinha, né? Ela demora um pouquinho mais, né? Mas é o que dá Se você também não quiser passar, também... Já podia ficar por aqui Já podia deixar por aqui, né? Só fazer o... O pessoal tá vendo, ó? Vou mostrar aqui, ó Se eu não quisesse passar o... O vermelhinho embaixo Eu poderia parar aqui Colocar as bolinhas Pra gente fazer de enfeitinho E tava uma árvore de Natal Vamos fazer o pezinho dela depois E tava tudo perfeito Mas a gente quer incrementar Então vamos lá Você quer que continue o vermelho? Mas eu vou dar tempo depois de mostrar o pezinho Pode fazer o vermelho Faz um vermelho Depois você faz o pezinho É Tá Então tá Eu vou começar por baixo Eu não preciso passar por dentro de todas aqui, ó Uhum Eu vou aqui no primeiro, né? Eu passo por baixo, ó Ah, sai aqui no buraquinho, né? Isso, sai bem aqui Tá Eu puxo E deixo um... Um pouquinho Um pedacinho só Eu acabei esquecendo o meu isqueiro Esqueci dessa... Mas deixa só um pedacinho Que vai poder... Colar Queimar aqui depois Tá E agora eu vou passando por baixo, ó Por baixo? Eu vou passando aos poucos Pra ele não... Não enroscar, né? Não enroscar E acabar passando por cima da fita verde Enquanto a Rafa vai Eu tô aqui tomando milkshake, gente Tem que tomar esse cuidado De passar por baixo, né? Tem que passar por baixo Senão fica feio, não Entendeu? Aí eu vou preenchendo tudo que eu... Vou pegando os que sobraram por baixo Entendeu? Esse que ia ser danado de fazer É Esse ele é meio chatinho Mas é o que dá o tchan na árvore, né? É o que destacar Então eu vou passando naquele... Numa das... Numa... Em uma só Ou eu vou passar em todas? Em todas Aff, Maria Rafa Essa parte ela é mais demoradinha Do que trançar a linha Então... Então em todas as carreiras Em todas as carreiras Que tem a oastezinha em pé Eu vou passar a fita vermelha Vai passando todinho Por baixo da verde Por baixo, ó Todas elas que... Com a prática você faz rapidinho, né? Mas é a primeira vez Você tem que prestar bastante atenção Só a primeira vez E vai virando e vai passando Eu vou virando e vou passando, ó Tá Vou fazer um intervalo rapidinho Enquanto a Rafa vai aqui Passando, passando, passando A fita vermelha Até o final da árvore, né? Isso, até lá em cima E aí a gente ensina você A fazer o pezinho dela, tá? Pra gente ver como é que vai ficar no final Dá um minutinho E a gente volta já Não tem fim Eu lhe mando outra Explicando Tintim por tintim Tintim por tintim De volta Continua aqui com a Rafa Rafa, sucesso total, hein? Todas as suas alunas, amigas Estão te assistindo Mandando beijo pra você Depois no final Nem dá pra mandar beijo pra todas Falar beijo pra todas Pra todas Hoje não dá pra dar beijo Pra um pouquinho Bom, aqui vamos continuando Vai continuando Passando Por baixo Ele é meio demoradinho Mas tem que ter paciência Porque senão Ele fica todo enrolado Tá fazendo com calma, tá? Sem pressa Sem pressa Torce a fitinha E aí ele vai ficando Com essa carinha aqui, ó Com esse fundinho, né? Tá vendo? Que bonitinho Fica diferente Da que não tem, né? Dá pra ver aí, Joel? Tô posicionando certo No detalhe, gente Aí Ó, tá vendo? Fica bem bonitinho, né? Vamos ensinar o pezinho Antes de terminar essa parte? É, vamos lá Pra ensinar o pezinho daqui Aqui no meu eu usei o dourado, né? Uhum Tá? Ó, são duas Uma parte São duas São duas vezes também Duas vezes o tecido Uhum Aí eu vou passar logo o rentinho Logo na de baixo Uhum Tá? Vem lá do cantinho Vem no cantinho Bem na de baixo Ficou bem natalina essa árvore, né? Vê de vermelho e dourado, gente Olha aí Eu venho até no meio Deixa sempre uma pontinha da fita Uma pontinha aqui Eu venho porque, ó Tá vendo? Tá vendo? Inteiras aqui, ó Tem, ó, três Ó, tem dois E uma bem no meinho Tá vendo? Eu deixo lá no meinho Aí eu vou descer, ó Desço um, né? Desço um Ó, desço duas Desço duas Fez duas Agora eu pego uma pra cima Uma pra frente E uma na de cima O que que tá atrapalhando os cones, gente? Deixa eu ver aqui Esses aqui? O copo? Deixa eu não Não vou tomar Vou só passar pra cá Já tomei tudo meu, viu, gente? Tá uma delícia E subo de novo Aí eu vou subindo Que eu desci Sempre no 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 fiozinho em pé, viu, gente? Passo por cima daquele Pego o pão Porque eu tenho que pular uma, né? Isso Aqui, ó Aí eu vou descer, ó Vai ficar formando Vai ficar um oitinho, ó Eu vou voltar Ah, eu desço no mesmo que eu subi Desço no mesmo que você subiu, ó Entendi Então vai fazer aquele símbolo do infinito Isso, do infinito É Entendi Vai formar um oitinho, ó Desço de novo E como você desceu daquele lado Agora você sobe Isso, agora eu vou subir, ó Vou pegar de baixo E vou subir Ah, a gente faz dois Isso Entendi A gente vai fazer dois caulezinhos, né? Isso, dois Quando a fita dá essa boa enrolada também Eu posso desenrolar ela, né? Pode Tá É só dar uma desenrolada Que facilita Isso, aí ela facilita E vou subir E vou fazer o mesmo processo que eu fiz Aquele lado do lado de cá Do lado de cá Muito bem Vou deixar a Rafa aqui Antes de eu voltar a conversar com a Malu, gente Tem uma dica, claro Quando eu tenho essa feira É dia de dicas Especial aqui Aquele truquezinho de limpeza Então confere com a gente Na dica do Tintin de hoje Você vai aprender a remover manchas de café E eliminar o sabor amargo das xícaras É muito simples Você vai precisar de bicarbonato de sódio e água quente Misture um quarto de xícara de bicarbonato de sódio Em um litro de água quente E passe sobre a mancha Para as manchas mais difíceis É só deixar essa mistura de molho por um tempo E depois limpar normalmente Limpa super bem Pode marcar aí um dia mostrar Porque a panela de nox Ela marca É só com bicarbonato para limpar Por fora E muita mão Brilhando Gasta umas unhas Mas tudo bem Mais beijo para a Rafa Suelen Luiz Guerreiro Estão mandando beijo para a Rafa E a Silvia Bruxella está dizendo aquilo Lá de São Paulo A Silvia começou acompanhando a gente aqui em Rio Claro Mudou para São Paulo Não é Silvia? E continua E continua assistindo a gente pela internet Está dizendo aqui Que a neta dela, a Júlia, está fazendo tratamento com a Malu E que está adorando Um beijo para todos, um bom feriado Está vendo? Está vendo, né? O povo só não tem medo não, né Malu? O povo sabe, reconhece os benefícios desse tratamento E gosta, né? Gosta Você me falou que você é a única que faz fisioterapia oncológica em Rio Claro É isso O pessoal precisa dessa especialização, né? Porque mais gente precisa ter acesso a esse tratamento, né? Exatamente E como a gente estava falando ontem com o professor Riane aqui com a gente A cidade de Rio Claro tem geriatra Mas não tem a quantidade necessária que deveria ter Porque nós somos uma das cidades do estado de São Paulo, gente Tem muito A gente está no ranking das cidades com mais idosos Do jeito que você quiser falar Melhoridade Tem gente que não gosta da melhoridade Terceira idade, idoso Velhinho, né? Vovôzinho O que quiser Nós temos mais Uma população maior Aqui não é a maior Mas é uma das Né? Então a gente precisa dessas especializações, né? Afinal de contas a tecnologia está aí para nos ajudar Acredito que como a pós-graduação em Oncologia Depois eu fiz uma extensão em Psico-Oncologia também Acredito que não tenha quem faça aqui na cidade Pelo menos a maioria ou todos os médicos encaminham para mim Pacientes oncológicos, tá? Ouro ginecológico já tem bastante gente fazendo atendimento E daí aparece uma pessoa ou outra que acaba se aventurando no atendimento a esses pacientes Mas daí entra naquilo que a gente falou no começo do programa Que às vezes traumatiza a pessoa ali, né? Exatamente O importante é que a gente deixe bem claro para as pessoas É que se o tratamento está sendo indicado Que o médico está cuidando da gente E que é sempre o melhor para o seu paciente Ele está indicando o tratamento de fisioterapia É porque o paciente precisa Exatamente E não pode fugir porque vê um equipamentinho desse aqui e fala Não, 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 não pode fugir A gente ri, gente, mas é sério? É sério, né? A gente estava falando no outro bloco Depois de uma cirurgia que é um tratamento, né? Invasivo, que tem anestesia, tem corte, tem pós-operatório, ponto e tudo mais A fisioterapia vai trazendo tanto benefício E uma coisa tão simples, né? Porque não é cirurgia, não é corte, não é nada disso, né? É a reabilitação, né? Se eu falar aqui, o médico tira o problema E a fisioterapia vai fazer a reabilitação Qual o tempo, assim, mais ou menos? Claro que cada caso é um caso Mas na média, por um tratamento de fisioterapia, é oncológico? Oncológico? Depende, Poliana, por exemplo, se é um câncer de mama Que ainda está na fase da quimioterapia Para diminuir o tamanho do tumor Fica toda a fase da quimioterapia Depois que opera, continua Eu sempre marco 10 sessões Às vezes as 10 sessões são o suficiente Às vezes com menos sessões Acaba dando alta para o paciente Porque câncer de mama geralmente chega para mim Pós-cirúrgico Com poucas limitações Porque os mastologistas aqui da cidade Eu, claro, estou muito bem servido de mastologista Porque pacientes têm vindo com poucas limitações Mas chega com o braço que não levanta o suficiente Ou com o pescoço que não está virando Ou com o edema Então, às vezes, 5 ou 6 sessões é o suficiente A gente pensa sempre nos cânceres que estão mais, assim, são os mais comuns Nem se você já passou dessa palavra Que é o de mama, de próstata Mas tem outros também, né? Que precisam de fisioterapia Tem, sim Eu acredito que todos os tipos de câncer precisam de fisioterapia Cabeça e pescoço Vem bastante paciente Pulmão vem Os de intestino, por exemplo Porque a gente não vai fazer nada relacionado à cirurgia do intestino Mas os sintomas que aparecem após a cirurgia do intestino Passam também Precisa de alguma drenagem Precisa de um cuidado mesmo, viu, gente? Precisa, tendo a recomendação Tendo orientação Mesmo se o seu médico não recomendou Pergunta pra ele Eu não posso fazer fisioterapia Que, às vezes, sei lá Se alguém não reivindicou Ou não conhece Às vezes acontece Não era pra acontecer Mas pede, né? Isso Mas aqui em Rio Claro Não tenho encontrado problemas com os médicos Assim, porque sai da cirurgia, já manda, sabe? Já sai com papelzinho de caminhamento É, vai com os pontos ainda Com o curativo Não tem esse problema Isso é muito importante, viu? E quanto mais o tratamento Ele englobar Essa variedade de profissionais É porque nós estamos tomando todas as providências, né? Cercando aí Esse problema De todas as áreas que ele pode afetar Pra poder ter essa recuperação logo Isso é o que as pessoas querem, né? Tá, tô doente Tô fazendo tratamento Mas quando é que eu posso voltar pra minha vida normal? Quando é que eu posso voltar a dirigir? Quando é que eu posso voltar a fazer as minhas coisas sozinha, né? Não precisar ficar usando fralda Eu imagino que isso é pra um adulto Porque a criança Você vê que a criança vai crescendo Ela já começa a ficar incomodada com aquela fralda Não é? Um adulto Saber que precisa usar aquela fralda Pra um bom tempo Difícil É Por isso que é necessário também A equipe multi, né? Porque não basta só passar ali comigo Tem que estar passando com um psicólogo também Muito bem, gente Nós temos aí diversas técnicas Que você já falou, né? Desadrenagem Os exercícios físicos mesmo Alongamento Esse de eletroterapia, né? Que é a usa dos choquinhos, né? Isso Pra reabilitar e acordar os nossos músculos Que estão Quando a gente faz drenagem As mulheres sabem, né? Drenagem Quando faz a drenagem linfática Que é pra diminuir o inchaço A gente usa também o choquinho Pra acordar aquele músculo ali, né? Levantar Põe às vezes no bumbum Que é pra falar pro bumbum Acorda aí, né? Não vai ficar olhando pra baixo, não A gente já tá acostumada, mulherada, né? Com choquinho O homem acho que menos Muito bem Deixa eu deixar um recado pra vocês Falei que eu tinha vários recados hoje, né? Dia 19 Domingo agora Então vai ter um evento beneficente Que o Labo Etel tá promovendo, tá? É um baile setanejo Dia 19 A partir das 7 da noite Lá no salão de evento da Fênix Vamos mostrar o cartaz aqui, tá? Que fica na rua 14 Com o barro do estádio Com a vida 23 Tem o valor de ingresso Por que que tá acontecendo Com esse ingresso cobrado? Tá tortinho, Vini, aqui Porque eles vão Começar a fazer a campanha Pra arrecadar verba Pra construir Um pavilhão masculino Hoje o Labo Etel Atende só mulheres, tá? Então é um abrigo Da velhice desamparada Então as mulheres Que precisam de cuidado especial Que às vezes não tem mais família O que a família não tem condições de cuidar Ficam lá No abrigo No Labo Etel E agora, então A partir desses eventos beneficentes Que a entidade tá fazendo Vai construir, então O pavilhão Pra atender os homens também Tá bom? Então aí é uma forma de você ajudar Curtindo aí Quem gosta do bailão sertanejo Olha aqui, ó O evento Vai ser no salão de eventos da Fênix Um baile sertanejo beneficente Tem muitas Muitos artistas Que vão participar aqui Cantores e bandas e tudo mais Pra animar você nesse domingo Ah, não tem como ir? Não dá pra ir? Ou não é o ritmo que gosta? Passa lá no Labetel Conversa com o pessoal Vê a forma que você pode ajudar Tá bom? Tem muitas maneiras de ajudar Bom, nós vamos fazer um intervalinho É isso? Não tem mais intervalo? Já acabou o programa? Já acabou, então eu vou correr aqui Vou correr, vou correr Já acabou o programa Eu tô achando Que susto Eu tô achando essa mão no quarto bloco? Eu também Já tava aqui esperando Então, Ale, bate aí Vou bater Muito obrigada Depois você descobre o que vai ter aqui Só participação Tá aparecendo aí na tela pra vocês O contato da Malu Tá? Tem dúvidas? Quer conversar? Tirar, né? Às vezes a pessoa já fez um tratamento faz tempo Mas ficou dúvida Sabe se pode melhorar a condição Também vale a pena procurar, né Malu? Isso, isso mesmo Principalmente as mamãezinhas, as vovozinhas Que fizeram um tratamento de mama lá Bastante tempo atrás Procura Tá bom? Muito obrigada Nada Enquanto ela vai batendo ali Não vou lá não, Vini Vou vir aqui Com a Rafa Eu achando que a gente tinha um montão de programa ainda, gente Olha que pessoa doida A Rafa terminou a primeira arvorezinha, ó Tá? Colocou aqui o dourado embaixo E o vermelhinho E aí, essa É uma pérola? O que que é isso? Uma bolinha? É, uma pérolinha Aí tem lá Aí você vai colocando, jogando, né? Uma vermelha, uma dourada Uhum Aí eu coloco tudo nesses vãozinhos branquinhos Que estão aparecendo na arvinha aqui, ó Onde tem os branquinhos? Só onde tem os branquinhos Aqui, ó Onde foi passada a fita E aí eu faço com a linha normal de costura Ou não, também Posso deixar assim Ou pode deixar assim também Muito bem Rafa, deixa o seu contato pessoal Que você tem muitos fãs Manda seus beijos Meu celular é 98702-7346 Muito bem E eu queria mandar um beijão Pra todos aqueles que lembraram de mim hoje, né? Que eu nem vou falar o nome Senão eu vou acabar esquecendo Que eu já ouvi Nem esqueço, então, pra todos mesmo, né? Mas especialmente pra minha filha Pro meu marido Que também mandou um beijo ali pra mim, né? Uhum Tá? Beijo pra vocês Beijo pra vocês Vamos voltar, tá bom? Com certeza Cinar mais coisinhas lindas Ale, eu já sementei, Ale O que você tá fazendo de novo? Ah, você vai comentar O que você colocou aí? Então Estela Nardini, ó Bom dia, gente linda do Tintinha Adorando artesanato Ela mandou a Dina A culinária E o assunto na entrevista Tá super interessante Posso substituir o leite de coco por iogurte? Tadã Tá aqui, ó Só mais uma batidinha rápida E vamos ver agora Eu não fiz iogurte aqui? Tava na geladeira Tem iogurte aqui E o salto feio, gente Natural Mas, Ale Só põe um pouquinho Que eu já tomei um copão Tá Nossa, gente Que almoçar Que nada Já resolveu aqui, ó Só um pouquinho Não, não põe mais Eu tomo Eu tomo o restante Ó, Estela Vamos cimentar, então Olá, Estela Agora a gente faz na hora Aqui pra o pessoal ver em casa Se Tá certo Fica bom Ficou muito bom Ficou bom também Muito, muito, muito bom Ficou menos cremoso Você colocou menos gelo? Valeu É, coloquei menos gelo Porque não deu tempo, né De ficar batendo agora Então pra ficar mais cremoso Como ficou o primeiro Põe mais gelo Mais gelo Mas tá uma delícia Ficou muito, muito bom Então quem não tem problema Com a lactose Usa o iogurte, tá bom Quem não quer lactose Usa o leite de coco Leite de aveia Ou outro Derivada Leite de amêndoa Que você quiser fazer Gente, estourei tudo que eu podia Um beijo grande Amanhã é feriado Beijo A gente vai descansar também Tá bom A gente se encontra por aí Nos mercados da cidade Um beijo grande Espero vocês na quinta-feira Que tem mais tintinho Por tintinho ao vivo Beijão Com artesanato Com bate-papo E uma receitinha Do Celso É Será que vai fazer? Surpresa Quinta-feira a gente descobre Beijo grande Tchau Um beijo pra dona Neuza Camargo Que tá ligadinha aqui Todo dia Super beijo Fiquem com Deus Uma delícia Música Música